o vídeo para vocês aí pessoal avião da força aérea brasileira aí resgatando o pessoal em varsovia que vem da ucrânia 42 brasileiros 20 ucranianos é cinco argentinos e um colombiano 14 crianças 8 cachorros e dois gatos presidente bolsonaro aí fazendo a parte que o brasil o e o o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri